Olá, meus artistas queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Gabriela e estarei acompanhando vocês no dia de hoje. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Hoje, a nossa aula 131 é o Praticando de Arte com Conteúdo de Arte Indígena. Vamos, então, para a nossa primeira questão, a questão do SEMEAM. Dos tipos de habitações citadas nas alternativas, podemos considerar indígena a letra A, castelos, B, casas, C, edifícios ou D, op. Então, vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E os trançados Legenda Adriana Zanotto 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 E vamos agora para a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto